Por que é que eu apoio a candidatura da Helena e botarei o voto com muita alegria no dia certo e no lugar certo, Helena? A Helena tem pra mim duas ou três características que de facto eu considero importantes num ser humano. Num ser humano. A primeira dessas características, foi ali traduzida na metáfora da Amazona, é a coragem. É uma mulher de coragem. E em segundo lugar, a coragem é uma virtude religiosa, como vocês sabem, é a fortaleza, é a força para resistir às coisas. A segunda virtude que no cristianismo anda junto é a paciência. Ela sabe esperar a hora de fazer as coisas e realmente isto é precioso. Saber esperar a hora de fazer as coisas. Mas não é muito. Ô filha, eu tô com 67 e às vezes esqueço de ter paciência. A Helena não esquece, até 5 a 19. Bom, mas então é a paciência junto. Tem que saber esperar a hora. Não ficar naquela aflição de dar o passo quando a estrada ainda não tá pronta. Espera acabar de ficar pronta, bota o pé à frente. A Helena, no meu entender, é uma pessoa cujo percurso que eu tenho acompanhado me garante que ela saberá arranjar formas. Não é à toa que ela é arquiteta. Não é à toa que a sua profissão talvez metaforize essa sua capacidade. Além do mais, e isso é fundamental, nos dias que correm, e já vou fechar, além do mais a Helena é uma mulher de cultura. A Helena lê literatura, a Helena lê história, a Helena lê, lê filha. É... O quê? Lê, lê e escreve. Lê, lê e escreve. Então pronto, olha, tá aí. Pior ainda, como se diz. Lê e escreve. Se ela eu digo pior ainda, né? É uma mulher de cultura. O grande problema que se põe atualmente, no meu entender, a Europa inteira, é que a Europa esqueceu que a cultura é fulcral para qualquer exercício de qualquer coisa no plano humano. Estão a confundir a tecnologia com a cultura, o pseudo conhecimento com a capacidade de reflexão. Nós temos a sorte, no meu entender, de termos como candidata à Câmara, uma pessoa que, além do mais, é culta, é sensível, junta em cima, é corajosa, é paciente e é uma mulher bonita. Não se pode fazer nada.